Ei, a Terra continua redonda. Esse é um vídeo do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o professor Aquino. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Balado de Ideias. E hoje eu estou aqui nesse episódio com o professor Fernando Lang, que é uma referência no ensino de Física no Brasil. Muito obrigado por aceitar, professor, esse convite aqui. Eu que me sinto honrado de estar aqui. Ah, pessoal, gentileza sua. Professor, eu tive a experiência de colocar quatro vídeos sobre terraplano no YouTube. E apareceram as coisas mais variadas possíveis sobre esse assunto, né? E foi meio que inocente que eu coloquei o vídeo. Eu assisti aquele seriado, seriado não, aquele documentário na Netflix chamado Behind the Cut, né? Que ele fala sobre pessoas terraplanistas, né? Meio que um aspecto social do terraplanismo, né? E eu fui comentar sobre aquilo, né? Os aspectos sociais. Só que aí começou a chover um monte de comentário, né? E aí eu acabei fazendo depois outros três vídeos. E aí eu separei perguntas que são comuns de aparecerem nesses vídeos para o senhor poder me dar uma ajuda aqui nisso. Professor, a primeira pergunta. O formato da Terra está em aberto? Porque do jeito que eles falam é como se a gente estivesse ainda discutindo qual o formato. Não. O formato da Terra não está em aberto há muito, há muito tempo. Nós temos 25 séculos. 25 séculos. 2.500 anos que a gente tem de informação. De que as pessoas esclarecidas não têm dúvidas que a Terra é esférica. Então, ou seja, não é para mim aberta de jeito nenhum. Não, não é. E uma outra coisa importante a se dizer é que o formato da Terra é completamente independente das fotografias que se fez atualmente sobre a forma da Terra. Interessante. Porque no século XVIII, 1735, as expedições geodésicas francesas para a Lapônia e para a América do Sul fizeram medidas geodésicas que levaram a calcular, corroborar a previsão newtoniana de que a Terra era um isferóide achatado nos polos. Ou seja, em 1735 já se mediu o achatamento. Ou seja, muito antes existia agência espacial. Isso, exatamente. 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 Então, quando apareceu aquela fotografia linda da bolinha azul. Sim. Famosa. Sim, exatamente. Aquela fotografia é lindíssima, mas ela não traz absolutamente nada de novo sobre a forma da Terra. Em relação ao que a gente já conhecia naquele momento. Sim, exatamente. E se conhecia há muito, tem muito tempo atrás. Pois é. Professor, e quanto à água? Porque veja, uma coisa que eu ouço muito é assim. Se a gente pega um aquário, um aquário de vidro, coloca a água e ela fica paradinha, parece um aspecto de se plano. A pessoa extrapola isso e diz o seguinte, que o mar deve ser plano. Qual é o problema nisso? É, a superfície do mar é uma superfície equipotencial gravitacional. Certo. Ok? Em pequenas dimensões, essa superfície é para fins práticos plana. Pequenas dimensões. Isso, em pequenas dimensões. Agora, quando a gente aumenta as dimensões, essa superfície que é plana ali localmente, que é o que eu posso ver. Certo. Lá no aquário, por exemplo. O tamanho do aquário é desprezível frente ao raio da Terra. Sim, o tamanho do globo inteiro. Exatamente. Agora, no momento em que a gente tem uma superfície com dimensões já comparáveis ao próprio raio da Terra, essa superfície deixa de ser aproximada por uma superfície plana e nós vamos ter que descrever isso como uma superfície curva. Entendi. Entendi. Ou seja, para uma superfície muito pequena, um aquário, obviamente, bem pequeno, mas até, às vezes, um lago, que seja relativamente pequeno, apesar de ser um lago, você olha e parece uma coisa muito grande, mas, dada a escala da Terra, é tão pequenininho que você não consegue fazer a medição de uma curvatura, porque é muito pequena em relação ao todo. Tem que ter um equipamento muito sensível que a gente não tem para poder chegar nisso. Mas, quando você olha no globo todo... E o senhor falou da equipotente gravitacional. Sim. A gravidade age do mesmo jeito em cada ponto. É isso? Não. É uma região que é sempre perpendicular ao campo gravitacional. Ok. Entendi. Aí, nessa pergunta, o senhor puxa o gravidade, eu já percebi que gravidade é um problema para quem é terraplanista, que é o seguinte, que eles falam assim, Ah, por que a gravidade segura o oceano na bola, mas não segura uma borboleta voando? Eles fazem sempre essa pergunta. Qual é o erro nessa pergunta? Ah, o erro nessa pergunta é que a borboleta voa graças a forças que o ar faz sobre ela. A asa dela batendo. Isso, exatamente. 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 Se a gente pudesse botar uma borboleta na câmara de vácuo, coitadinha, ela ia morrer. Mas ela não ia voar. Sabe que eu vi um experimento desse, professor, onde a pessoa colocou moscas, moscas de casa, assim, de uma câmara de ar, de uma câmara de vácuo, desculpa, e aconteceu justamente isso, ela não conseguia voar. Só que a mosca parece que ela não tem pulmão, então não chegou a matar a mosca nem nada. Mas elas sobreviveram. Mas foi interessantíssimo. Assim que a pessoa ligou a máquina e tirou o ar, a mosca não conseguia mais voar, ela andava, mas não conseguia voar. Botou o ar de novo, ela começou a voar de novo. Sim, exatamente. Pela mesma razão que um avião. Porque essa pergunta da borboleta podia ser feita por um avião? Podia. Porque o avião é muito mais pesado. Sim, sim. É muito mais pesado do que a borboleta. Sim, sim. E por que o avião voa? Ele voa graças a outras forças que compensam a força gravitacional. Certo. A força do motor dele empurrando ele para frente consegue compensar e toda a aerodinâmica da asa consegue compensar a gravidade, ele consegue puxar. Mas se um avião está lá em pé no ar e desligar os motores, ele vai cair? Ah, sim, sim. Ele vai começar a descer. Não vai ter jeito. A força de sustentação nas asas de um avião, ela depende da velocidade do avião em relação ao ar. Certo. Ao ar. Então, no momento em que você corta a propulsão do avião, a velocidade começa a diminuir, diminui a força de sustentação e o avião começa a cair. A cair. Entendi. Agora, professor, nesse ponto, em relação a essa questão, sempre tem uma assim de pergunta. Se tem algum experimento que a pessoa possa fazer que mostre uma esfera com água, sendo girando essa esfera e a água não derramando. Isso dá para fazer em um laboratório, por exemplo? Com gravidade, não. Com gravidade, não. Com gravidade, não. É justamente puxar. É porque nós estamos no campo gravitacional da Terra. Entendi. Ok. Entendi. O campo gravitacional da Terra é muitíssimo maior do que o campo gravitacional que aquela pequena esfera produz sobre a água que está ali por perto daquela pequena esfera. Entendi. Então, vai preponderar o campo gravitacional da Terra e a água vai escorrer. Entendi. Aliás, ela pode não escorrer, mas aí por um outro efeito. São forças eletromagnéticas, forças de tensão superficial que mantêm a água grudada na bola, mas esse também é um efeito gravitacional. Vamos dar um caso pequenininho, uma bola de escude, por exemplo, que a gente molha um pouquinho assim, na superfície, ela fica úmida ao redor, às vezes tem uma camadazinha de água ali que não escorre, né? Existe um vídeo bem legal feito por um sujeito que combate a serra planilha, onde ele exatamente faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Uma bolinha de bui. Isso aí. Eu até aconselho que depois tu coloque. Vou ver se eu acho. Coloca aqui no link aqui para vocês verem assim. No link abaixo, tá? Agora, professor, tá bom. Então, o senhor falou da questão da gravidade. Gravidade segura a água, por exemplo, dos oceanos no globo, né? E que nós temos também essa questão do experimento pequeno da bola de gude. Que dali, no caso, a gravidade da bola de gude vai ser muito pequena em relação à gravidade da Terra, por isso que a água escorreria, a não ser em casos muito particulares, como o senhor estava falando desse experimento aí. Agora, por exemplo, por que que densidade, pressão e eletromagnetismo não podem substituir gravidade? Por que que, por exemplo, um balão sobe devido à densidade? Mais ou menos assim a ideia deles. Se algo é mais denso do que o ar, desce. Se algo é menos denso do que o ar, sobe. Por que que não é isso que explica aos objetos caírem na Terra? O balão sobe, porque o meio empurra o balão para cima. Certo. Ok? Um balão no vácuo não sobe. Tá. O balão dentro de uma camada de vácuo, isso é possível de se fazer com uma bola de borracha razoavelmente resistente. Certo. Ele nunca vai ser impulsionado. Então, mesmo que eu pegue um balão cheio de ar, ou seja, de hélio, por exemplo. Porque se eu pegar um balão no dia de aniversário e soprar, ele não sobe como eu sou. Não. Mas eu coloco o hélio e ele sobe. Aí ele sobe. Ele sobe por quê? Porque o peso do balão, para encher com hélio, é menor do que o peso do volume que o balão ocupa no ar. Entendi. Esse é o velho. Aliás, o Arquimedes já entendia isso. Certo. Nós até homenageamos o Arquimedes na lei de Arquimedes, que explica por que um corpo flutua. Certo. Entendi. Aí, nesse caso, esse balão de hélio colocado numa câmara de vácuo, ele não vai subir? Não. Mesmo estando o hélio nele, ele vai sair baixar, porque não vai ser bom para poder. Interessante. Então, está aí a explicação. Professor, outra coisa. Qual é o experimento que prove a gravidade? Tem algum experimento que a gente possa fazer para provar? Porque eles falam que a gravidade é só uma teoria, porque eles usam a palavra teoria como se fosse algo que não é provado ainda. Enquanto que na ciência, a palavra teoria é muito séria para se usar. Você não usa teoria para qualquer coisa. E eles dizem que o Newton inventou a gravidade, mas que a gravidade não existe. Então, tem algum experimento que a gente possa fazer para poder fazer uma comprovação da gravidade? Bom, primeiro eu queria fazer uma consideração histórica. Certo. O termo gravidade é derivado, ele vem lá de uma palavra usada lá pelos antigos gregos. Certo. Grave. Grave. Pesado. Certo. Ok? Ou seja, a gravidade é aquilo que dá conta do peso. Certo. Essa é a acepção histórica do termo gravidade. Ele é usado muito antes do Newton. Por exemplo, em Aristóteles nós já encontramos a classificação dos corpos como graves e leves. Interessante. Ok? A gravidade só começou a ser entendida a partir do século XVII. Certo. Ok? Certo. Onde o Newton dá uma contribuição importante. E o que a gente pode fazer é comprovar empiricamente uma série de consequências da lei da gravitação universal. Certo. Porque, deixa eu dizer uma outra coisa do ponto de vista da filosofia da ciência. Uma lei universal não pode ser provada. Ela não pode ser provada. Ela pode ser corroborada. Algumas consequências delas, ou muitas consequências, podem ser corroboradas. E aí a gente adota aquele enunciado universal como provisoriamente correto. Entendi. Quando já existe uma quantidade muito grande de experimentos que dão certo com aquilo. Que são interpretáveis em termos daquela teoria. Entendi. Aquela teoria explica aquele fenômeno. Isso. Nós temos vários fenômenos que são explicados pela gravidade. Sim, sim, sim. Por exemplo, a teoria do Newton explicou uma coisa que já se sabia antes do Newton. A lei da queda de Galileu. Sim. De que corpos com pesos diferentes se caírem num meio onde a gente pode desprezar as forças de resistência do meio, eles se precipitarão com a mesma rapidez. Certo. Ok? Esse enunciado que é galileano e que é anterior à lei da gravitação universal do Newton é explicado dentro da lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal do Newton explicou um monte de outras coisas. Entendi. Entendi. E aí nesse caso, professor, inclusive eu acho interessante porque quando a gente vai fazer, por exemplo, o cálculo de efemérides, que são as posições de astros no nosso sistema solar, nós usamos todo esse modelo com a gravitação, usamos a questão da Terra com rotação, com translação, a gente usa isso tudo e a gente acerta, a gente consegue prever com muita antecedência essa posição dos corpos. O senhor fala muito também do azimuth, do Sol nascente, que é algo que dá para prever também com bastante antecedência e que simplesmente com o modelo terraplano não tem como fazer. Eu tenho um desafio, eu vou deixar ele aqui novamente, esse desafio já tem o que, quatro ou cinco anos e até hoje ninguém expulsou uma tentativa de solução do desafio, que é o seguinte, prever no modelo de terraplano o azimuth do Sol nascente em qualquer lugar da pizza, mitológico e em qualquer dia, cercado por uma borda de gelo, é igual Game of Thrones, eu acho que eles assistiram Game of Thrones e modernizaram, colocaram uma borda de gelo ao redor, uma parede de gelo. Mas deixa eu deixar aqui um outro desafio também, como se determina na terraplana latitudes? Como se determina na latitude na terraplana? Isso, exatamente, porque os terraplanistas falam em latitude e longitude e às vezes até para dar um ar de pseudocientificidade, nas coisas que eles estão fazendo, eles até referem a latitude e a longitude do local onde eles estão fazendo a observação, é naqueles célebres pseudo-testes de curvatura que eles falam, porque eles vão fazer aqueles testes de curvatura, aí eles estão observando um objeto lá longe dentro do mar, mas eles precisam saber a que distância aquele objeto está, aí eles recorrem ao Google Earth, mas quem usa o Google Earth está querendo ou não querendo? Quem usa o Google Earth e confia nas medidas do Google Earth, ele está assinando embaixo da seguinte declaração, eu acredito que a terra é esférica, porque se a terra não for esférica, todas as medidas do Google Earth estariam erradas e erradas, exatamente. Pois é, é curioso isso, né? Agora, professor, outra coisa, agora partindo para outro assunto, que assim, quando a gente dispara um projeto, principalmente se for uma distância muito grande, nós temos o chamado efeito de Coriolis, né? Coriolis. Então, só que o efeito de Coriolis, ele tem a motivação na questão da rotação da terra, né? Só que para o terraplanista, a terra é estacionária, a terra está parada. Então, eles falam que o que faz a trajetória de um projeto desviar é o efeito Magnus. Uma coisa cancela a outra? O Coriolis cancela o Magnus? Como é que é isso aí? Não, o efeito Magnus também acontece com projéteres. Certo. Esses tempos, um sujeito fez um vídeo, um terraplanista famoso, que eu não vou dizer o nome dele aqui. Para não promover? É, para não promover, eu só vou dizer que ele é exonerado da USP. Ex-professor da USP exonerado. E exonerado, professor exonerado da USP. Mas aí ele fez um vídeo mostrando que os projéteres podem ser desviados por efeito Magnus. Certo. E usou um vídeo de um sniper americano, que mostra com grande detalhe qual é o efeito Magnus e tal. Só que esse sniper tem dois outros vídeos para tratar de um outro efeito mais importante do que o efeito Magnus sobre os projéteres, que é o efeito de Coriolis. Ou seja, ele usa um vídeo e confia que os ignorantes que veem o seu vídeo não vão entrar nos outros, no site, porque ele refere o vídeo do sniper. Porque quem entra lá vai encontrar outros dois vídeos sobre... Do mesmo sniper. E do mesmo sniper. Ou seja, se o sniper serve para explicar Magnus, ele também tem que servir para explicar o Coriolis, né? Exatamente. Se você aceita do Magnus, você não aceita do Coriolis. Exatamente. Então, na verdade, o que acontece é assim, se eu entendo bem, num tiro nessa longa distância, os dois efeitos vão acontecer. Sim, e tem muitos outros efeitos que... Muitos outros também, né? Claro, tem efeitos de correntes de ar na região. Ah, sim, sim. Então, por isso um tiro a longa distância com precisão é um problema muito difícil de ser concretizado e todos esses efeitos têm que ser levados em consideração. Mas deixa eu dizer uma outra coisa. O desvio de Coriolis, ele depende da latitude. Certo. O de Magnus, não. Tá, tá, certo. Porque o Magnus tem a ver com a rotação do objeto, né? Isso, exatamente. Exatamente. O efeito Magnus é um efeito do ar sobre o projétil. Certo. Por exemplo, se nós tivéssemos, se um sniper um dia fizer disparos na Lua, ele não vai precisar usar nenhuma tabela para corrigir efeito Magnus porque não vai acontecer, já que para fins práticos a Lua não tem atmosfera. Entendi. O efeito Magnus é produzido pelo meio. Entendi. Enquanto que o efeito de Coriolis, ele é decorrente da rotação da Terra, independente de ter meio ou não ter meio. Entendi, entendi. E o efeito Coriolis também está, por exemplo, no avião. O avião tem corrigido essa trajetória para poder... Tem, 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 tem. Depois você pode colocar também, eu vou te passar, uma série de links do CREF que discute efeito de Coriolis em avião, em projetos e assim por diante. O CREF é muito bom. O CREF é o Centro de Referência de Ensino de Física, que é o que o professor coordena, faz parte da equipe, então é muito bom o site realmente. Eu sempre indico também, professor. Às vezes a pessoa faz uma pergunta nos meus vídeos e eu já coloco um link do CREF para ele poder chegar e entender. Inclusive o CREF é bom porque a pessoa pode mandar perguntas também. Então se a pessoa tem uma dúvida, manda para lá. Eventualmente vai ser respondida pelo professor ou por outros professores lá e para alunos de pós-graduação também, não é isso? Sim. Também tem lá. Vou deixar o link lá abaixo. Professor, a questão agora é a seguinte. Vamos falar sobre o Sol. Tem algum experimento? Qual é o experimento que prova que o Sol está distante da Terra? Porque para o terraplanista o Sol está próximo da Terra. Então qual é o experimento que prova que o Sol está distante da Terra? Bom, aí também é uma questão histórica. Nós estamos em 300 e pouco antes de Cristo. Aristarco de Samos faz a primeira determinação da distância Terra-Sol. Não posso detalhar aqui como foi feito isso. Até porque existe muito material, quem tiver interesse vai encontrar muito material na internet sobre como Aristarco chega nessa medida. No Cref tem uma postagem sobre isso. Mas qual é o resultado do Aristarco no século IV a.C.? O Sol está cerca de 19 vezes mais afastado da Terra do que a Lua. Esse é o resultado do Aristarco. Certo. Ele subestimou essa distância. Porque hoje nós sabemos que não é 19, é cerca de 380 vezes mais. Ainda assim foi alguma coisa que ele conseguiu fazer que não era próxima. Pelo menos ele sabia que não era próxima. Sim, exatamente. Entendi. Eu acho que também falando de uma maneira muito significada, ele usa também trigonometria. Ele faz uma triangulação e usa uns cálculos. A trigonometria ainda não era conhecida nessa época. Isso é o que a gente usa hoje. Hoje a gente resolve, com os mesmos dados do Aristarco, a gente resolve em três linhas o que ele precisou. Se a gente olhar para o texto, o texto original dele, uma coisa que a gente resolve hoje em três linhas, tem diversas páginas, diversos esquemas geométricos. Na verdade, a gente sabe que, olhando com o conhecimento atual, ele está ali calculando as funções trigonométricas. Ah, dando uma modernizada naquilo que ele fez, foi basicamente isso. Isso, exatamente. É interessante como que o cientista está limitado pela ferramenta dele na época. Então, ele vai ter que fazer conforme o que ele tem. Sim, sim. Interessante isso daí. Bom, professor, outra pergunta aqui que é o seguinte. Por que as agências espaciais não viram seus telescópios em órbita para tirar filmes da Terra ao vivo e mostrar para o pessoal a curvatura da Terra? Eles perguntam muito isso. Mas isso até é feito. Existe, existe. Já é feito. Claro, claro. Existem fotografias e vídeos feitos por satélites que estão muito distantes. Na Estação Espacial Internacional, como ela está pertinho da superfície da Terra, ela está logo ali. Ela está a 400 quilômetros. Pouca coisa. Frente ao raio da Terra, que é 6.400 quilômetros, é uma distância pequena. É muito pequena. Então, ali a gente só pode ver um pedaço da Terra. Entendi. Só um pedacinho da Terra é possível de ser visto. Da Estação Espacial. Da Estação Espacial. E quando a gente vê isso, e os astronautas que já estiveram lá viram com seus próprios olhos, como, por exemplo, o nosso atual ministro da Ciência e Tecnologia, eles veem que a Terra é espéria. Tem uma entrevista que o Marcos Ponte deu no início do ano para uma rádio, onde ele falou que ele fica com um nó no estômago quando ouve alguém dizer que a Terra é plana. É, exatamente. É irônico que a gente tem hoje um astronauta sendo ministro e nós temos esse negócio de terra plana chegando no Brasil e sendo espalhado. É incrível. Eu, sinceramente, esperaria que ele fosse mais contundente ainda nessa... Às vezes eu também sinto falta de alguma coisa. Eu não sei. Nessa questão. Aí a gente entra, então, para a última pergunta, professor, que tem a ver com isso, que é o seguinte. Qual a melhor estratégia para combater o mito da Terra plana? É ficar em silêncio? É ignorar ou é realmente ir e falar, não, está errado por isso, por isso, por isso, fazer uma divulgação científica? Entra com essa questão do astronauta lá, do nosso ministro, se ele deveria ou não fazer uma coisa mais incisiva. Então, qual a melhor estratégia? Ignorar ou falar a respeito? Não, acho que a gente tem... Quando a gente vê a oportunidade, a gente tem que se pronunciar. Eu, particularmente, tenho feito isso desde 2015. A gente não pode ficar calado. Não pode fazer ouvidos de mercador para uma idiotice tão grande quanto essa. Nós estamos no século XXI e tem gente pensando com uma cabeça do século V, antes de Cristo. Então, não dá, né? Não dá, não dá. Porque, assim, pelo que eu percebi, professor, na minha experiência, é que parece uma coisa boba, né? A pessoa acreditar nisso, parece que não vai ter nenhum mal. Só que a gente, geralmente, vê associado a isso outras questões. Por exemplo, a gente vacina, está sempre associado. Exatamente. É incrível. Você vê uma pessoa defendendo terra plana, às vezes ela defende ideias antifacina. Ou defende outras ideias mais absurdas. Então, é muito comum. A conspiração vai puxando uma a outra, né? Sim, sim. É, normalmente, o terraplanismo carrega, nessas pessoas que são terraplanistas, carrega uma série de outras concepções negacionistas, tá? Como, por exemplo, a crítica às vacinas, ao aquecimento global, obviamente, a viagem do homem à lua, né? A negação sobre a existência dos satélites, tá? Na verdade, é engraçado que até cai até em uma coisa que, em teoria, não teria nada a ver, mas que eles falam muito, é evolucionismo. Ah, você veio do macaco, o seu sangue de macaco, eles falam isso de coisa lá nos comentários, né? O cara já, a gente está falando de um tema, que é a terra plana, ele já meteu depois a evolução, aí ficou a mistura doida lá, que ninguém entende. Exatamente, isso é bem característico dos terraplanistas, fazer o que a gente chama de moving target. Ah, tá, você move o ponto para a pessoa atacar. Isso, 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 e eles começam a falar sobre curvatura da terra, aí tu rebate, aí eles vêm com outras coisas, tá? Outras coisas que não têm nada a ver com o tema... Inicial. Inicial, exatamente. O senhor estava comentando também aqui em off, que o senhor é bloqueado muito o canal terraplanista, que não deixam o seu comentário? Ah, sim, sim, certamente, certamente. Os terraplanistas podem comentar, de um modo geral, eles comentam em qualquer canal dos realistas, tá? Tu mesmo sofre revolta de pouco. Ah, e tem um monte, pessoal, tem um monte, tem um monte. Se eu for olhar só para os comentários dos terraplanistas nos meus quatro vídeos só, eu tenho mais de 300 vídeos no meu canal ensinando matemática, tem quatro só terra plana. O volume de comentário de terra plana é um negócio assim que quase não dá para controlar. Então, eu tenho, às vezes, tenho que ignorar para poder conseguir esconder as dúvidas de matemática mesmo, nas videoaulas, porque senão eu não consigo fazer. Sim. São raros os canais de terraplanistas que me permitem fazer comentários. Eu até quero fazer uma homenagem aqui para o canal do M&M, do Matrix Terra Plana, em que eu sou extremamente duro com eles lá nos comentários, mas até hoje eu não fui bloqueado. Pelo menos ainda. Ainda, né? Ainda não fui bloqueado. Quem sabe, depois que eu assisti esse vídeo, eles vão bloquear. Isso. Mas, por exemplo, no canal do Ciência de Mentira... Para falar o nome contrário, né? Lá do ex-geofísico... Isso. Do ex-geofísico, ex-professor da USP. Ex-lomerado da USP. Ele não permite que eu comente. Não só eu. Não só eu. E em outros canais fortes de terraplanistas, os realistas são bloqueados. Eles até podem comentar a primeira vez lá. Certo. Porque ainda ele não é conhecido. Mas logo em seguida ele é bloqueado. Eles têm medo. Eles têm muito medo que a gente vá lá rebater as bobagens que eles estão dizendo. Eu ouço esse tipo de coisa. Eles falam assim, por que não vai debater com um cara especialista e tal? Mas eu acho esquisito também, porque veja, eu vou debater com alguém sabendo que ele está dando uma hipótese e que eu estou vendo que é errada. Então é um negócio meio esquisito eu chegar aí e conversar com uma pessoa. Eu, professor de matemática, alguém quer discutir comigo que 2 mais 2 é 5. E eu tenho que debater com ele que 2 mais 2 não é 5. Como é um negócio meio esquisito. Mas enfim, a gente vai nessa luta combatendo esse mito, né, professor? Professor, muito obrigado por participar aqui do Balado de Ideias. Foi um prazer em receber o senhor aqui. Vamos continuar nessa luta. Acessem o CREF, o Centro de Referência de Ensino de Física. Vou deixar o link aqui embaixo. É muito bom. Tem muito tópico lá. Quem sabe se eu transformo logo, logo aquilo ali num livro. Seria muito bom. É, tá bom. Gente, até mais. Tchau.